Na ultima live que a gente jogou essa campanha, a gente pegou a provis de Marimburgo E falta só pegar esse forte pra acabar com eles, e o cabal tá passeando por aqui Na verdade tem o fosso negro também pra acabar com eles Mas a gente pegará é outro momento Ah, a gente pegou uma Sorcal também, né, graças a resolução automática Que batalha esses riscos A última live desse ano, exatamente, ano que vem aí Se tudo der certo, continuaremos O que o Emperor quer? Para defender o exército, na verdade para defender aqui do Noctirius, né Caralha, sigma, certo Sim, meu lord Ah, Lucrezia tinha se machucado na batalha, né Dessa cidade Caralha, sigma Então pode voltar aqui a passar Para as províncias Para recrutar, deixa eu ver O que que eu vou querer Para recrutar, deixa eu ver Um Bucaneiro Próximo turno volta um Hummm Esse cavalo aqui eu recrutei só para essa batalha, eu não vou pretendes usar eles não Deixa para o deserto depois Aquele cagão ali, eu estou pensando onde eu vou colocar ele ainda Mas recrutar para o global que vai ser muito caro, então a gente espera mesmo aí a Lucrezia voltar Ou pelo menos se a guarnição ficar pronta, que a gente sai daqui e vai para uma província melhor, né Porque eu tenho que pegar esse pigão puto aqui também E Teslon, que está passando com o barquinho aí Tem medo que tem nesse exército de elfos aqui Tem medo que tem nesse exército de elfos aqui Que vão ser vingados piratas No caso, meu exército Então, vamos se aproximar dele, vamos ver se consigo ver alguma coisa Por enquanto, sem noção do que tem ali Fabrinzo Melhor aqui o God que colocando investido Meu bloodline chama Voland coloca o bar tecnologia Ataque esse forte aí, vitória pica Vamos arrumar a galera O que você tem voador para pegar essa bateria de foguetes? Então vamos salvar e vamos voltar para não morrer ninguém O forte do Império é uma fortificação entre uma passagem de duas montanhas Só que tipo, vamos supor que eu estou vindo do outro lado do forte Eu estou vindo daqui ó Primeiro aqui, olha que incrível que seria Você vir desse lugar aqui ó Você passa por esse desfiladeiro Entra aqui Entra nesse arco Você tem que lutar numa ponte para entrar Aí depois você vem para outra ponte E aí sim você chega aqui no meio Né? Então por exemplo, esse aqui eu ataquei do lado que tem a fortificação Só tem esse lado Mas se eu estivesse vindo pelo outro lado eu vou atacar pelo mesmo lugar Sendo que deveria ter uma fortificação de cada lado De que é uma passagem Mas enfim Cercos do Warhammer 2 que esperamos que no 3 melhorem Encontre-nos o fogo Tá, eu espero aqui atrás Os Birdman também vão voando lá Malakai também, você também Gotri que já pode ficar aqui na frente para subir depois Vocês Grupo 2 O que você quer dizer? Morteiro Morteiro Pode ficar aqui Vocês aqui Começou Vem para cá Vem para cá Homem-pássaro aqui Fabrins aqui Malakai aqui Pode ir Pode ir Godric Ferex Atira aqui nos espingardeiros A gente deveria passar vocês por um lugar que não tem espingardeiros Que vocês são mais papel desse grupo aqui Que vocês são mais papel desse grupo aqui E se você for dar essa volta aí amigo, você morreu Ele vai andar A batalha A batalha Alta Vai Vou até segurar uns espingardeiros aqui para você não tomar tantos tiros assim Vai para esse ai Entra-me lá Antes de eu ir lá pegar a bateria de foguetes A velocidade Por que que meu morteiro está indo para cima? É só atirar A batalha A batalha A batalha A batalha Ok, vamos lá pegar a artilharia deles A batalha Para os Ancestors Para os Ancestors Para os Ancestors Eles podem nos impedir Muito bem Preparar o combate Eu vou jogar uma dessas aqui só para dar um adianto Vou ficar bombardeando a própria cavalaria atirando em mim assim Mas beleza Pode subir aqui, porque os pingardeiros estão meio perdidos Formação marcha A velocidade Sem bateria de foguetes a gente vai avançar aqui rapidinho Ataca! E Mateus, boa noite, beleza Ao meu comandante É hora de ver seus ancestors Acabou, senhor Para o empereiro Sigma Beleza a atirar A batalha Eles estão aborando E todos morreram Atira, diabo Atire! Atire! Por que ele não atira? Será que ele sabe atirar? O objetivo da campanha O objetivo da campanha é se divertir sempre acima de tudo O objetivo da campanha é sempre acima de tudo Atire! 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 Tentei de Void Spirit e não deu certo de novo Eu peguei um Storm Jungle na minha partida Eu marquei o Mid para jogar Primeiro, né? Obviamente Aí peguei o Void primeiro Aí o cara pegou o Storm Marcou o Mid E depois ele foi Jungle Nossa Senhora Aí tipo, o jogo entrei com menos um Tipo, dá pra fazer Storm Jungle Mas não existe mais Build Full Jungle Para conseguir ficar no jogo Eles sempre vão estar atrasados Ué, veio um monte de gente que não é Projeto Me impedir de pegar o meio Então tá Volto com o Voador pra lá Vamos pegar o Espingardeiro Oryx, voos, charge com nós Tem que tirar esse cara daqui, ó Tem que tirar esse cara daqui, ó E agora pode subir todo mundo aqui Que não tem mais artilharia Não era branco meu grifo Estou mal sozinho Nós vamos nos abandonar! Ta-Alau é branco! Ta-Alau é branco! Ta-Alau é branco! Crosboas prontos, General! Por Galmaraz! Ataca os homens! Uau! Para o Império! Move! Sim! Isso vai acontecer! Rontre! Tudo bem então! Tudo bem então! Isso vai ser feito! Spearman! Rontre! 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 Nós somos Sigma! L outro bom Rontre! Rontre! Na primeira temporada teve o Juggernaut que apareceu, viu o oráculo que aparece também Não faz nada mais, só para contar a história Gol do Juggernaut contra um monte de cavalaria, quem ganha Eles nem querem lutar, deixa quieto Deixa quieto, olha o moipê desse cara aí, vou dar o fora daqui Ah, nós vieram Tá bom Vá companhia maldiçoada, mate os todos Quanto a gente tem feito com eles, nós vamos manter Oh, Riggs! Riggs! Provavelmente, vai ser Eu não vou ter que fazer com a minha cidade Eu não vim Eu não vou ter que fazer com eles Não vou ter que fazer com eles Eu não vou ter que fazer com eles Eu não vou ter que fazer com eles O crítico pode até ser, mas ele não fez clone dele mesmo Sei lá, não estou convencido que ele é o cavaleiro do caos ainda não Aqui eu vou ocupar Peguei level 4 aqui já A guarnição funciona, muito bom E aí Maggie, boa noite, beleza? Não, porque se fosse de 24 horas eu não estaria com o pessoal aqui na virada amanhã Vai ser normal Eu quero ver ele realmente virando o cavaleiro do caos sinistro Eu quero ver se ele tem um irmão Você fala, tem um irmão aí Meu irmão aí é o protetor da luz Fala, pô, beleza então É o cavaleiro do caos, eu acredito Quem precisa entrar na virada é o anfitegão da casa Tá, o exército do Harald está pronto aqui Pode fazer com ele Ir pro Fosso Negro Vamo lá Harald O Sigmar nos compelha Também, ele vai estar Mas como eu sou o único que fica o sobro da festa, né Então eu sou tipo o chefe das marionetes, tá ligado? Tem um alcoólatra aqui Um bêbado aqui, eu vou lá só nas marionetes Impedir que o caos aconteça Entendeu? Então tem que estar lá Hummm Não tem nada pra melhorar Tenho 15 mil de dinheiro e não tem onde gastar Falta, né O que o império pede? O que o império pede? Forte coloca... Hummm... Vai crescimento pra pegar level 5 Que deixa o caos acontecer, rapaz? Tá doido? Que deixa o caos acontecer, rapaz? Tá doido? Quanto que eu vou precisar aqui? Oito mil E eu tô achando que esse cara vai desembarcar pra... Atacar a cidade de Sartosa ali Tô sentindo que ele quer, velho Eu coloco Hummm... Esse cara sem nome está em guerra com os anões O que você quer? Você não vai perder essa guerra, né? Porque o cara só tem uma cidade, então eu sei O que? Vocês perderam essa guerra aqui, pelo amor Eu ajudei vocês pra caramba Para as províncias Forte Farkov Não sei o que que é isso, mas ok A gente coloca Falta liberar alguém aqui dos agimentos? Não, né? Já liberei todo mundo Tá, e das armas Arminhas roxas, principalmente Escudo de Mirmidio eu falei que ia fazer Quando eu pegasse o... O cara em sinistro lá, né? E é só quando eu construir o Marco Que vai liberar ele Fazer um exército bem... Mirmidiano pra ir Caçar morto-vivo lá na... No deserto Se é que tem algum ainda Que acha que a Bretonha bateu em todo um Mas é isso Passa o torneio Você não pode começar a compreender meu papel Aliança de defesa por Quatro mil pila Caramba Caramba Ah vai, aliança de defesa Tô com os anões É justo que eu sei tipo o Império também Esse ai sabe me convencer Mas não sei o que é que você tem mais Não é muito importante Não é muito importante Não é muito importante Como um bom mercenário é bom ter um excedente, não é mesmo? Você não pode começar a compreender, meu irmão. Sim, meu senhor. Volte para a batalha. Para a batalha. O Império. Pegue o Bucaneiro que morreu. Tezlon. Exército dos Elfos. Está tomando atrição e parou de vir para cima. Pronto. O Império. De mar profundo. Cara, é muito ruim isso, né? Sinceramente, eu vou ficar aqui que eu vou pegar esse tesouro depois. Para a batalha. Fabrinzo. Sim. Tem uns exércitos do Cabal aqui no meio, eu acho. O Império não bateu nele já. Osmose e eventos. Osmose? O Império. Ele está espalhando a Corrupção do Caos por Osmose aqui. Se não tem ruína perto. O Império. Sei lá. É, para até chegar no turbinão eu perdi o meu exército inteiro, velho. Aquele sozinho ali não pega, não. Ahn... Vou ter que juntar dois lá para pegar. Nesse seu slot que você está sem unidade. Vamos colocar o nosso tanque maravilhoso aqui, né? Tem que ter vários dele mesmo. Então? E aqui o Siegfried está tentando montar o exército dele. Sem problema se os ogres irão... Resolver essa situação aqui. Só se tiver alguma coisa ali em cima do... Opa, você estava nesse exército aqui, né? Você foi machucado antes do cerco, eu lembro. Deixe nos derrubar a nossa força. Torcal. Guarnição. Montanha Cinzentas. Vai para level 4 aqui. Ok. Acho que eu já posso montar no exército do Senhor de Mirmidia que eu vou recrutar... Já, já. Só que... As cavalarias que é a unidade principal que eu vou usar. E as Irmãs da Fúria também. Infantaria que são antigrande. Vou precisar deixar pelo menos uns oito espaços livres. Oito espaços... Mais uns dois templários. Mais um general três. Então vamos recrutar sete unidades. Seria duas artilharias. E cinco anti-infantaria. Vamos ver o que eu acho aqui. Para fortalecer o Império. O que o Império pediu? É, não sei. Vamos ver o que vai ser aí nessa segunda temporada. Depende de quantos episódios for, dá tempo. Aqui acho que eu vou colocar... Dois desse, um desse. Aí sobra quatro espaços para anti-infantaria. Aqui no caso pode ser dois montantes. E dois pingardeiros. Vamos. Ok. Esse aqui precisa da construção lá, né? É o Templo de Mermídia em Magrita. Que é aquele Marco ali. Acho que é o Marco. Não dá para ver o nome, mas esse aqui também chama Templo de Mermídia. Isso aqui fala que tem que ser em Magrita. Então eu chuto que deve ser esse aqui. Principalmente, né? Eu desbloqueei o herói. Mas não fala do Senhor de Exército. Sei lá, eu vou fazer o Marco e o outro só para garantir. Melhor que os dois que nenhum. Olha lá, quem está voltando. Se não é ele, Zabu Zamomuchi. Não apelgue à minha natureza melhor. Eu não tenho uma. Não. Essa campanha avançou muito rápido? Nada, pô. Impacto de inagressão? Não. Só queria comércio mesmo. Você sabe de minhas poderes. Nós estamos a zero passados de turno sem oferta de aliança militar. O Cabal já está morrendo já. O Império está passando o carro, né? Eles nem aumentaram a quantidade de exércitos, eles deram conta de brigar com o Império. Lucrezia voltou. Veteranos Expedicionários. Um soldado que encontrou muitas derrotas. Menos... Um soldado que encontrou muitas derrotas é menos provável que ele vai sair correndo no primeiro sinal de problema. Dando-se mais 10 para guarda republicana, carabineiros e todas as unidades aqui. Praticamente todas que estão aqui. E vai ter ataque nos portões, velho. Aí é foda. Calma aí, Lucrezia, volte. Cadê você? Pronto. E aqui... Cerca o Fosso. A gente vai cercar e enrolar até eles falarem assim... Ok, vamos pegar o Fosso aberto. Que eu realmente não estou com pressa que vocês fizeram isso aqui. Nem sei se minha guardiação do Forte está full ainda. É, não está full. Só está full-dida, né? Hum... Só se colocar alguém aqui para defender. E aí teria que colocar nele... E aí ele... Vamos realmente ser no mato para ajudar aqui. Pode ser essa Galor Pergrance que eu não gosto de usar ela. Esse arqueiro aqui... Hum... Eu nem sei o que vai atacar, mas pega os Filhos de Estrigos aqui também. Já dá uma ajuda aí, seja lá o que vier. E aí... Só tem senhores tudo igual do genérico, velho. Devia ter recrutado o modo custom. Vou pegar o Ataparense. Tá, aqui vai para o level 5 isso aqui. Nova Tylor. A perdição de Kavizar foi vingada. Tylor está renascida. Um farol de determinação e riqueza para todos verem. Renda gerada mais 300. Renda pública mais 4 para toda facção. Relações diplomáticas menos 100 com os Skavens. Relações diplomáticas mais 25 com os anões. E dança mais 5 contra os Skavens. Imaculada mais 12. Renda gerada por todas as construções. Mais 50% nessa província. Nas adjacentes mais 25%. E remove inteiramente as penalidades climáticas. Ok. Agora a gente pode colocar esse daqui também. Tem o... O templo para dar Imaculada. Se bem que eu acho que nem precisa, mas... Já coloquei tudo que dava dinheiro. Então vai esse aqui mesmo. Mas que também dá dinheiro depois. Também tem capacidade de recrutar meio de algumas unidades. Então ajuda. Quanto que é para fazer esse mar aqui? 13 mil. Eu ganho 10. Então cancela esse negócio ali. Senão vai faltar dinheiro. Isso não ganha nada agora, né? Vamos ver. Isso não ganha nada agora, né? É que só dá para pegar... Spearman. Vai vir pegar esse tesouro aqui. E aí a gente volta. Ok. Navegar para o naufrágio. Exército é fraco. Quanto que a gente ganhou. 5 mil. E volta para o lugar que você não estava tomando atrição. Se bem que não dá. Então só volta. Defesa corpo a corpo. Oh, louco. Isso aqui é interessante, hein? Para todos os montantes e espadachinhos do exército e duelistas. Embora só tenha um. Mas enfim. O melhor duelista tende a cair a atenção dos seus colegas. Que amam o desafio para aprenderem com eles. Não nessa ordem especificamente. Agora eles tem essa habilidade aqui que vai dar uma habilidade de aumento. Da resistência física, ataque e defesa corpo a corpo. Para as províncias. A A-Blocker tá sinistro naquele anime lá. Quero ver segurar ele. Com a Cometa. Para a batalha. Lucrezia. Esses skins provavelmente vão declarar a guerra na gente em qualquer momento. Fica aqui por enquanto. Depois eu vou deixar você acampando aí só para você não ficar tomando atrição. E ok. Ok, aqui em Maremburgo... Não vou melhorar a guarda, só que vou precisar do dinheiro depois. Quero saber quem vai atacar aqui o forte nesse turno. Provavelmente é Orc, e não costuma ser um exército muito fraco. Ele está caçando um exército da fada que está fraco ali. Ele vai desembarcar aqui, vai ter a ousadia. Sai para a Bilbares de novo, cara. Dessa vez não vai cair não, vou levar um exército para aí. O que você quer amigo? Já aceitei a aliança. Aliança militar com ninguém nessa campanha. Só defensiva. É, eu pretendo lutar de defesa. Mas porque eu duvido que eu vou ganhar sem não lutar. Nem ver essas facções de mod de Norse que estão vivas. Precisa atenção ali. Moong, Skeg e Agul. Se a galera deixar aqui porque é meio difícil né. O Skeg está vivo, o resto já foi de base pelo visto. Eu vou armazenar os homens. Para lá. Isso não é garantido. Mas para chegar ali demoraria 3 turnos. Só para chegar no cemitério. É, volta aí. Vou ter que esperar esse exército ficar livre aqui. Mais um turno falando que a gente está pronto. Ué, não estava iminente o ataque? Apareceu aqui ó. Um monte de Skaven, mas eles não atacaram. Sim, meu lord. Análise. Os caras de Marienburg não querem sair dali. Com razão né. Se sair ele sabe o que acontece. É só apanhar. Agora aqui em Tobaro vamos colocar aqui. O Arque... Mas não sei nem o que é isso. Arqueclesiátion. Arqueclesiátion. Meu, deixa eu ver. O que é isso aí? Arqueclesiátion. Eu não faço ideia o que é isso. Arqueclesiático. Que diabo é isso? Parece uma coisa da Joana d'Arc aqui, velho. Joana d'Arc foi condenada pelo Tribunal Eclesiástico. Ok. Sei lá o que é isso aqui ó. Alguma coisa aí da... De igreja pelo visto. Então esse bagulho aí. Arqueclesiático de Virlidia. Dos generais até o mais... Baixo das tropas. O deus da guerra e sabedoria é adorado por todos que procuram conhecimento e habilidades para ser vitoriosos no campo de batalha. O Arqueclesiástico lidera o culto de Virlidia com uma doutrina marcial. Encerrando lições de táticas de guerra e estratégia. Ao lado de liderar eles nos serviços sagrados da deusa. Aumenta a capacidade de mais 6 de uma unidade que eu não tenho, que é da Stalia. E mais 3 da Sisters of Fury para todo mundo. Ordem publica mais 1. Ordem publica mais 5 na província local e outra em toda facção. Livro do Senhor recrutado mais 2. Livro do Senhor recrutado mais 2 em toda facção. Tem duas vezes isso, mas é para a Senhora e para herói. Taxa de pesquisa mais 15%. Livro do herói recrutado mais 2 para Sensor de Batalha em toda facção. Uma colada mais 8. Uma colada em província adjacente mais 4. Livro dos recrutos mais 2 para todas as unidades de todas as províncias. Capacidade de herói mais 2 para o Templar de Vermídia. Desbloqueia o recrutamento do Templar de Vermídia. E dá uma guarnição de um cavaleiro da lança justa e uma irmã de batalha. Cara, é muita coisa. E aqui a gente coloca isso aqui também porque eu não sei se eu vou apresar dele também. Mas a gente faz os dois, sem problema. Eu vou marshalar o homem. Eu vou marshalar o homem. Falta mexer alguém? É, acho que não. E aí MC Link, boa noite. Estou jogando com o Tobaro. Facção dos Reinos do Sul aí. Do Moj dos Reinos do Sul. Onde você vai? Ex-cabanha. O Império está aí se unificando. O Império, unifica essa galera logo por espada de encher meu saco pedindo aliança militar. Eu não aguento mais. O modder do Reino do Sul é o Katath. É o mesmo cara que faz os Anões do Norte. Anões do Caos morreram. Sim, eles são humanos. O Reino do Sul, no geral, eles são facção de humanos. Só que eles têm acesso a diversas unidades de outras facções por serem mercenários. Então vai ter vários regimentos anumados que você vai ver. Da facção que é Elfo Negro, Elfo da Floresta, Anões, Império, Bretônia... Tudo mercenário. Aliás! O que o Império pediu? O que o Império pediu? O que o Império pediu? Agradeço ao Sigma! Sim, meu senhor! Já nem deve ter mais exército aqui. Eu vou marshalar os homens! Na verdade, quatro a gente quer descontar os canhões. De Infantaria de Guardas de Profundezas, eu tenho um montante para lidar com ela e esse aqui também que é de Infantaria. Que eu tinha achado que era Cavalaria. Fora isso tem quatro heróis, então talvez dê certo. O que? Vambora! YOLO! Para as províncias! Para as províncias! O que o Emperor fez? Não! Acho que eu tirei a construção. Onde que era? Minermidense? Não, era aqui então. É, os caladros do Carmine são aqui, hein Carmine na verdade. Sai daí Lucrezia, já perdeu muito tempo aí. Achei que os os que declararam guerra até a gente sair daí, mas aparentemente não, eles estão com medo. Melhorar a guarnição aqui. Só que vocês estão curtindo a campanha dele? Eu estou vendo que eles estão até traduzindo o mod. Tem a tradução na oficina, eu não estou usando, mas tem lá na oficina. Sim. Mas eu gosto sim, velho. Reino do Sul é bem legal de jogar. Ainda mais aí que eu estou jogando numa pegada que... Tinha caído o FPS da live pra caralho, não sei porquê, mas enfim. Eu jogo numa pegada que... Parece um mercenário, né? Então, eu meio que não declaro guerra nas pessoas. Sempre peço pra ser convidado por dinheiro. Seja com quem for. O Empire! Para fortalecer o Empire! Agora? Fulgão! Estúpido! Vou pegar esse daqui... Falta alguma pessoa? Acho que não. Quatro turnos pra fazer o negócio. Calma aí que eu já vi esse vídeo aí. Noctilus viu que eu estou indo pra cima dele. Provavelmente voltou. Aliança militar negociada. Caras a Carac e Numas. O que? O que você poderia ter para oferecer? Como assim, velho? Que isso, anões? Anões, são mortos-vivos, velho. Muito bem. Eu vou... Você não podia começar a correr! O que pudesse poder ter para oferecer? O que pudesse poder ter para oferecer? Não, 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 não. Não tem essa de dar ordem, não, não tem que matar igual. No cabal não tem mais exército não, vai, tadinha. Colocar a invasão dele no máximo na próxima campanha porque eu achei que ele ia aguentar, mas não aguenta não. Ok, vamos lá, batalha defensiva então. Sempre bom, porque tem hora que está morrendo uma EFESDA lá, mas enfim, a gente sobrevive. A gente tem canhão para cacetas aqui. Deixar vocês aqui, com dois Spikemen na linha de frente. Um aqui, se precisar substituir depois algum. Guarda republicana aqui atrás. Espadachins. O Capetão do Império, que está cuidando da guarnição. Fica aqui na frente. Junto com o outro general. O Império está cuidando da guarnição. Cavalaria, vou ter que deixar vocês aqui atrás por enquanto, que não sei onde vão precisar. Pegue o target! Ele pode ficar aqui, se bem que o canhão dá para ficar aqui, né, velho. Não tem alguma coisa lá até a muralha. É, só não sei se você atira daqui. É para atirar, pelo menos. Esse negócio é feito para colocar artilharia. O Império está cuidando da guarnição. O grande canhão! As tropas estadunidenses estão prontas! Qual o target, general? O Império está cuidando da guarnição. Ah, aqui tem uns galopera guns aqui, né, também. Galopera guns é puxado por cavalo na primeira vez, mas pode colocar o quanto você quiser artilharia. Olha a doideira. O que é que você quiser artilharia é bem móvel. Aí você fica aqui. Filho de estrigos. Aqui, eu não vi como é que vocês são, deixa eu ver. Praticamente um campeonês bretoniano usando o escudo dos Reis da Tumba. Então, acho que eu vou botar vocês um pouco mais aqui. Que tá bom. Falta alguém? Acho que não. Começa. Solta a artilharia aí, que eu vou colocar ela ali na muralha também. O que você pediu? Praticamente para a guerra! Praticamente para a guerra, senhor! Vem, Skabins, venham! O que vocês têm aí? Roda-morte? Canhão de relâmpago dimensional, catapulta que é uma peste. Preocupante. A primeira sessão que ele defende é a guarnição. A última aqui, o reforço. Só para a guarnição conseguir fazer alguma coisa, na verdade. E é muito importante vocês todos aqui. Que querem! Modo guarda. Modo guarda! Modo guarda! Nós vamos obter! Sim, senhor! Rápido! Prova a batalha! Nós estamos esperando suas ordens. Apenas em posição. Pegue a terra! Correndo agora! Vai ter muita risca no meio. Traga a ferramenta! Desenvolvido! Vem Ulrichsroth! Desenvolvido! Para a escada da caixa! Quem é você? Mestre assassino, tá perdido. Eu espero que o Mestre... Grande cano! Aquele monge da praia com o Incensário lá no fundo, hein? Mentira que não acertou, hein? Mentira, mentira! Calma lá... Um pouquinho para cima... Ah lá, tá atirando, velho! Tá claramente acertando eles, velho! Não, mais uma vez... Um pouquinho para cima... Agora vai, agora vai, agora vai... Acertei! Tá lá, velho! Carregar! Atirar! Fogo! Mais uma... Carregar! Preparar! Fogo! Carregar! Eu tô atirando ali, caralho! Tá bom, velho! Você tá vivo ainda, amigo? Ah, eu vou seis arqueirinhas do meu coração! Modo guarda também! Sem modo escaramuça! Caramussa! Você de curado pode ficar aqui! Não, ninguém! Estamos prontos! Pegue o fundo! Carregar! Edson! Pronto! Pronto para atirar! Deixei só o canhão Leonardo da Vinci aqui no meio, velho! Pra fazer a festa! Que isso! Olha o Friendly Fire aí, amigo! Que isso! Três canhão! Amém, general! Vem! Fogo! Vem! Mais um atirando! Tem quatro canhões virando aqui, velho! Vem! E um morteiro! Vem! 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 Os caras ficam aqui dando friendly fire, né? Ainda não. E ainda tem uns caras dando friendly fire, né? É foda, velho. Gente, não atira não aonde tem aliado. Seus gênios. Vou colocar o herói na frente aqui, velho, pra atirar no herói e não na fantaria, pelo menos. Fora Heldenhammer! 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 A moral é só pra servir de alvo de canhão, ok? Nem preciso usar ela. Fora Heldenhammer! Fora Heldenhammer! Fora Heldenhammer! Fora Heldenhammer! Fora Heldenhammer! Mas elas tem que ficar aqui, velho, pra aproveitar o high ground. O melhor lugar pra colocar ele faltaria é ali mesmo. Fora Heldenhammer! Fora Heldenhammer! Meu capitão está confiante que ele vai liderar uma investida agora. O melhor lugar! Nós estamos cumprindo rápido! Sim, meu senhor! Nós obedecemos! Prepará para o combate! Estão prontos para a guerra? Para o comédio de Twin Tales! Comédio de Twin Tales! Show-nos o telefone! Meu Ulrich Ruff! Tomado pela emoção! Capitão lidera uma investida ao inimigo! Certifique-se que o estandarte esteja bem alto aí, amigo. Pra dar moral. Estão prontos para a guerra! Estão prontos para a guerra! Vem, vem também! Vem também! Vem também! Vem também! Vem também! Vem também! Toma, Miguel! Fazemos o apoio de artilharia aqui! Apoio de artilharia! Imediatamente! Cadê o apoio? Aee! Está vindo! Aquele morteiro está de sacanagem mesmo! Correram, correram! Não! Muito bom! Agora ali em cima, ali em cima, aqui ó. Traz outro espadachim, traz outro espadachim. Tomada pela emoção, a cavalaria vai fazer o mesmo agora. Soldados do Império! Nós somos Heiros Sigma! Não tem que ser! Não tem que ser! Não tem que ser! Nós somos Heiros! O Império é o seu! Agora vai, agora vai! A gente está expandindo! Não tem que ser! Não tem que ser! Não tem que ser! Vamos ver a visão dos Arqueiros! Vamos ver! Ó esse morteiro cara! Não! Está mentira esse cara velho! Quem contratou esse maluco velho? O cara sabe nem o que está fazendo velho! Não! Deve correr pela flea! Agora! Vem agora! Vem para nós! Liga longe, liga rápido! Soldados do Emperor! Pegue-os! A guerra de vengeance! Estou aqui! Não vou ter suficiente! Agora! A guerra de paz! Prontos para a guerra! Bem-vindo ao estalho, senhoras e senhores! Ou pode ser aquela outra música também. Pode ser aquela helicóptero, helicóptero... Parece que há uma criatura dos infernos se aproximando do portão. Vamos dar boas-vindas a ela. No tutorial de hoje eu vou mostrar pra vocês como matar uma praga tempestuosa... Uma mobilização do pós-ofernal em alguns pontos segundos. Então confira comigo esse tutorial. Primeiramente, posicione um piqueiro em cada lado, cada flanco... Que a criatura possa aparecer. Ih, ela correu, deixa quieto. Então eu não vou mostrar igual de mãe que eu mate ela, gente. Fica pra próxima. Se conseguir matar alguém aí, boa sorte. É, e pior que eu só usei o dirigível do segundo exército. Deixei o resto tudo pra trás aqui. Se eles passassem a primeira defesa, a gente usava aqui. Bora acompanhar do dirigível, por quê? Acho que quando for Rick vou comprar um helicóptero da paz só pra ter, viu? Acho que acabou a munição do dirigível. É, acabou. Eu vou deixar no vídeo isso aqui, depois eu não vou printar não, velho. Vou deixar no vídeo depois. O Amuleto Negro. Esse amuleto é uma exuberante pedra polida de tonalidade noturna, incluído com uma runa odiosa. Ataque cor para cor mais 8, recência global e física mais 5%. Vem pra cá. Olá, viu? Aparentemente eu desembarquei, mas eu tô pisando na água, então não sei se eu desembarquei, mas eu desembarquei. Espada da batalha. Espada da batalha é uma arma desgastada. Embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil empunhá-la. Até corpo a corpo mais 3, força da arma mais 4%. Aversão Skaven. Um mais rato, isso é uma piada, certo? Eles não existem. Presente região com alta corrupção Skaven. Uma república mais um, liderança com menos 15 é o outro aqui do Skaven. Pro Malakai também aí. Foda, né? Acabei de brigar com o exército do Skaven. Como é que os caras têm isso? Fabrinho, finaliza esse exército pra mim. 4 corrupções! Sim, meu senhor! Passando! O que? O empírio! Sim, o que? O que? O que? O que? O empírio. O que é que o empírio quer? Ahn... falta corretor de negócio? 3. Pode melhorar esse porto. Você pode colocar a pateleira em marcha. Ahn... que mais? Põe esses andrivoros no seu exército aí, velho. Vê se estão parados. Boa noite. Leram essa estrada aqui. Falando em Antonov, me lembrou da cena do filme do Miranha, né? Da piada com o nome do outro octavo. Ah, não, velho. Isso aí tá no trailer, então... isso aí eu sei porque eu não assisti o filme ainda, mas... É bem zoado esse bagulho aí. Artoar! A gente pode usar corpo marcial. A gente pode usar corpo marcial. E eu vou ouvir suas demandas. Absolutamente não. Você tá de sacanagem, né? 1500, então você tem que acertar. Sim. Albion, Albion, Albion. Você tem a versão a mim, mas você gosta de mim. Ainda mais se eu te der dinheiro, né? Falta mexer alguém aqui? Não. Vou deixar conseguindo mais coisas aqui. Não. 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 Não é para reconstruir. Deu errado. Esquece isso. O que você poderia ter? Quem que está no Midland em Rocha? Um caos? Não. Não. O cara não está ali no meio ainda. Tem um monte de desanjo do Império até que é isso. Deve ser o próprio Império. O que você quer Belenar? Não quer aliança de defesa. Não. Você não pode começar a compreender. Não aprecie ao meu melhor. Colpo selvagem. Todo mundo ganha investida. Arthos. Desça para cá. Pode melhorar esse negócio aqui. Aqui não tem a forja, né? Eu tenho que construgar a forja. Tira esse daqui então. Eu construo. Embora está aumentando 200 da renda. Perde 700 ali em cima. Mas está de boa. Tem que construgar a forja para reconstruir algumas unidades aqui. Nova Tires para o level 5. Maravilha. Teslon. Agora o Cizer está machucado, hein? Não acho que você consiga, mas está dando uma vitória pica. Se não conseguir ganhar lutando, a gente resolve automático. Mas vamos lá, brigar. Tá, então aqui eu vou resolver porque Cizer sozinho não vai conseguir dar conta. Então... Só vou perder 3 unidades aí, mas está show. Nossa, isso que estava marcando 3 unidades aí. Imagina se estivesse marcando mais. Mas tá bom. Importante que a gente acabe com o Noctilus. Vamos... Spoiler ocupar. E por que você não foi destruído ainda? É a pergunta que eu faço. Aqui eu não consegui construir nada. O que o Emperor pediu? Vamos colocar... Hum... Aqui... Pra você aqui... E aqui... Opa, você tem um... Cavalo de Guerra do Encarmine? É esse mesmo. Onde que o Noctilus tem cidade ainda, velho? Ele não tem cidade. Tem algum exército dele perdido por aí. Ah, é aquele aqui em cima que estava vindo. Ah, rapazinho. Provavelmente que ele vai se matar em alguma cidade nossa. E eu vou levar o exército dele. Porque se for no cemitério... Ferrou, né? Fabrínzo. Poderia mandar você pra linha de frente contra o Caos. O Egrim tá vivo aqui ainda. Lucrécia, volta pra cá. Você espera aí que eu tenho que pegar as unidades depois. Marimburgo. Pode melhorar esse daqui. Melhorar a guarnição. Estália, guarnição. Level 5. Pragscaven. Esse daqui de aumentar a capacidade das unidades anãs. E... Isso aí. Pois é. Pelo menos esse bônus do Marlin que tem. Ezio Auditore da Firenze. Esse vai ser meu templário de Mermídia. Deixa eu até pegar aqui a lista, inclusive. Opa! Os elfos fizeram trabalho pra mim ali, ó. Mataram nortisos. Obrigado, elfos. Também que eu podia contar com vocês. Embora vocês estavam me caçando. Eu tenho um tipo de plano. Eu tenho um tipo de plano. Eu tenho um tipo de plano. Opa! Não apreite o meu percoado. Eu tenho ali, ó. sim. Isso aí. Não apreite à minha gente. Opa! Sim, sim, sim... O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? Agora? Sim, um plano de somente. Eu vou armar os homens. Sim, um plano de somente. Eu vou armar os homens. Bem pouco. Essa vai ficar um tempinho aí, amigo. Vamos lá, o Lord Mordkin. Agora é o Taos! O que? Não é possível! A esperança da senhora. Eu vou então, fazendo meu caminho. Você vai pegar mais... 3 Cavaleiros em Carmine. São antifantarias. E... Montante. Pode ser, pode ser. Para as províncias. Para as províncias. Está ali no próximo turno, a gente pode recrutar o negócio aí. Show. E já era para ter deixado a postulina aqui, a forja. Demorei. Pode colocar esse negócio aqui. E esse... Hum... Estrada já tem, né? O crescimento não vai precisar para sempre. Põe. Liberar um inquisidor. Tem inquisidor ainda. Embora eu possa recrutar ele aqui também. Hum, hum, hum. Guido Beladona. Belo nome, amigo. Então, espera aí. Cancela aquele negócio aí que eu tenho que pegar o Guido Beladona, velho. Guido Beladona. Vem, Guido Beladona, meu inquisidor. Pega a roupa desse inquisidor, amigo. Cara, 100% no estilo, ó. 100% no estilo pirata, velho. Hum, hum. Sim. A forja deles tem bônus por cidade? Pronto. Não, o que tem bônus é esse negócio aqui, só. Que eu vi. É só para forças na região local. Mas esse daqui, o Steelworks dá bônus para a facção inteira de 5 de armadura. Não sei se tem isso aqui em todo lugar que tem ferro. Porque não tem mais um lugar que tem ferro. Mas, se for, é muito bom. Então? Passe o Sigma. O que o Emperor pediu? Você não pode começar a compreender meu poder. Ah, essa é a coisa da Bretona. Não tem nem que ser igual, viu? Ah, essa é a coisa da Otis, então. Ah. Carro sofrendo para passar de quis leve ali, para variar, né? O que você poderia ter? Sim. Eu tenho que ir para o corpo. Sim, meu querido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ataque! Absolutamente não. O que é isso? Eu não vou obedecer. Vou repetir a frase. Vamos acabar com o sofrimento deles. E agora eu posso salvar. Exército 100% ogro e cavalaria. Não tem nenhum buraco na muralha. Vamos fazer isso do jeito antigo. Vamos levar um arite. Com o meu general. E é isso. Esse vai ser o nosso método de entrada. E vocês atiram o que? Besta? Hum... Precisa atirar um besta não ser um perfurante? É foda, hein? Basta fazer um buraco na muralha também com os caras de canhão. Cidade começa com orcs, né? Cidade começa com orcs, né? Faz sentido ser meio orc. É assim que eu vou quebrar essa bagaça. E esse comédia vindo aqui? Seu Tira o movimento, né velho? Então vai atrás velho! O Deus do nos abençoe! Faltem-se, meu amigo! Tem uma bateria de foguetes atirando na gente. Cavalier, prontos! Para a batalha! Nós somos SIGMAS! Sim, senhor! A gente vem para cá e dá uma bugada na mente deles. Onde está essa bateria de foguetes? Caraca, está aqui no meio do que eles acertarem lá. Está quase no final do mapa. Se não acabar a munição antes de eu abrir a muralha ali... Sucesso! Se voltar, apanha mais, hein? Caraca! Estava com todos vocês atirando de uma vez. Está saindo duas flechas aí. Olha a diferença de salva agora, com todo mundo atirando. Vocês têm um certo problema de atirar todo mundo junto. Está vendo isso? Nós vamos obedecer! Sim, meu Deus! Trinta e dois por cento. Estou tentando impedir que vá para o portão, mas não vai dar muito certo não, amigo. Vou abrir essa bagaça, velho. Estou tentando impedir que vá para o portão. Isso, Marenburgo. É para mostrar que quando eu pedir um comércio, você aceita o comércio. mais cinquenta por cento. É, foi cinquenta por cento e mais cinquenta por cento da munição deles. Não sei se vai dar para destruir, mas vamos lá, eu confio. Vingativo? Nada! Nada! É, só um pouquinho só, velho. Só um pouquinho só de babando de vingança aqui. Rapaze! Não acabou nada! Tem munição ainda! Trinta e sete tiros! Trinta e cinco! Vamos lá! 93! 93! A munição está no limite! Tem mais 3 tiros cada um! Ogres, meu lord! A muralha deixa de existir! Agora é hora de brilhar, amigos! Vamos lá! Ogres, meu lord! Warhammer 3 Vai ser exatamente isso aqui Apenas Ogres, meu lord! Ogres, meu lord! Ogres, seu certo! Mas para mesmo! O que eu acho que! Ouça-me! O seu certo. A gente vai entrar sem ficar tímido todos, tem espaço para todo mundo. O que é mais redondo do Warhammer? Grom ou Rei Ogro? Cara, os dois tem que ser carregados então. Eles devem estar na mesma. Estão subindo ali, tem que pegar aquela bateria de foguetes. O que é isso? Mataram o maluco aqui. O que é isso? O que é isso? Quanto sobe o maluco! Venha a graça de Deus! Oguers, o Senhor! Sai da frente, Satanás! O Tarif é o melhor canal de Lore do Warhammer visit. Não dá nem para a competitiva. Tiremos aí a bateria de foguetes então, reunião ali em cima dos ogros. Eu não quero pegar o meio né, essa é uma vitória fácil. Quero humilhá-los. Agora todo mundo desce, ele é muito puto dando investida, vamos lá. Esse cara aqui ó, esse cara aqui ó, de costas aqui ó. A cor ouro de rádio voltou. Chegaram! Enquanto eu nem estivesse mais pequenos, consegue! Estão chegas! Gol e God! Para vocês se organizem aqui Ah, tem um cara atirando a gente Que bonitinho Sai da frente, Satanás! Vai pegar as espincadeiras aqui, veja, está apanhando bastante para eles Oh Chris, aqui nós vamos A terra se torna Sigma se torna A posição de batalha Volta para cá agora Ah, está acirrado aqui, veja, como um general Boa, ganhou o X1 Ganhou o X1 Ganhou o X1 pode descansar agora Para o Emperor Não se torna Não se torna Vamos agora Para o Heldenhamer Esquece o general aí, bicho Esquece, esquece, esquece Nos atingiu Nos atingiu A atingiu Sim, general Ouro está atacado Veja por mim Nós somos amigos Para o Warhammer O Warhammer Ouro tem essa investida Ouro Que faz ignorar metade da defesa de investidos dos caras Veja por mim Isso é bem forte Fá! Não! Não! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas é um efeito Coloque-os em casa! A velocidade! Veja que eles estão se mexendo... Ainda não desistiu, parabéns! Os Kyrgyz, agora se moviam! Os Kyrgyz, agora se moviam! Os Kyrgyz, agora se moviam! Os Kyrgyz, o Ogros! Os Kyrgyz, o Ogros! Prontos para o sol! Os Kyrgyz, quando o quebram? No nome do Cometa do Twin-Tail! Corre, maluco! Matar tudo! Sigma chamou! General! Vamos! Outriders! Sim, senhor, rapidamente! Eu! 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 Não! Estão procurando por mim! Charge! Agora que a cavalaria foi, vai! Esmaga! Nossa, essa lança foi bem na cabeça, maluco! Não! 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 É, se eu fosse você, eu também teria corrido já, amigo! Corra, General Inquisidor! Corra! Corra por sua vida! Pegue-o em seus filhos! Pronto! Com isso a gente matou o Marienburgo. A gente pode falar que isso é um dos objetivos da campanha. Pelo menos era pra mim. como o Marienburgo! V defina o Marienburgo! Tá bom! Tá bom! Até o mito! Que o Marienburgo!